A cada três anos surgem mais de 15 mil novos casos de câncer de boca e orofaringe. A doença pode ser confundida com outros problemas comuns de saúde bucal. O oncologista Andrei Soares fala sobre alguns sinais que podem indicar alterações e estar relacionados ao câncer de boca. Em geral, o sinal mais comum é uma lesão, uma ferida, tipo uma afta, que é persistente, pode permanecer por mais de duas semanas. Então, qualquer ferida que tenha na boca, que eventualmente permaneça por mais de duas semanas, é necessário sempre uma atenção e procurar alguém para avaliar. Outros achados que podem ter no câncer de boca é não uma lesão específica, tipo uma afta, nada disso, mas pequenos nódulos, pequenos tumores que podem acontecer na língua, podem acontecer na parte interna da bochecha. Então, se você tiver também uma bolinha que vai persistindo muito tempo, é um sinal. Na doença já um pouco mais avançada, que muitas vezes isso passa, os pacientes podem até notar alguns nódulos na região do pescoço, que são os gânglios, os conhecidos linfonodos, que muitas vezes são pontos em que a doença começa a escapar da origem, do seu local primário e começa a ir para o resto do corpo. Para evitar que uma doença de maior gravidade avance, é importante visitar regularmente o dentista e realizar exames que possam detectar o problema precocemente. O dentista muitas vezes, ele é o profissional, o primeiro profissional a acabar tendo um contato com o paciente, muitas vezes ou porque ele está avaliando, ele vê e aí ele pergunta e o paciente comenta, ou o paciente às vezes procura o dentista como o primeiro médico para alterações na região da boca. Então o dentista é super importante, ele faz uma parte muito importante aí de tentar fazer a suspeição do diagnóstico do câncer de boca e se ele tiver experiência, ele mesmo pode providenciar alguma biópsia, se não tiver, é muito importante que ele encaminhe ou para um otorrino ou principalmente para um cirurgião de cabeça e pescoço, que seria quem a gente aí teria andamento para fazer essa biópsia. Andrei Soares explica que o tratamento varia conforme o tipo e extensão do tumor. O tratamento do tumor de boca, assim como diversos outros tumores, ele depende muito da avaliação da extensão da doença. Em geral, os tumores, mais de 90% das vezes, os tumores nessa região são os tumores que nós chamamos de carcinoma escamoso ou carcinoma espinocelular. Então é importante a gente saber o tumor que a gente está ali em frente. Dependendo de algumas regiões, os tumores que acometem a cabeça e pescoço, alguns marcadores importantes são fundamentais para que a gente avalie a terapêutica e também avaliar a extensão da doença. A extensão da doença é feita com uma avaliação clínica, muitas vezes pelo cirurgião de cabeça e pescoço, às vezes pode exigir ou não uma avaliação direta ali com um pouquinho de uma câmera, alguma coisa assim. E alguns exames de imagem, né? Então a gente faz tomografias ou ressonância, região da face e pescoço. E é fundamental o PET, é um exame que acaba avaliando o corpo inteiro, ele tem uma sensibilidade muito boa para avaliar, inclusive, e o extravasamento desse tumor aí para a região próxima, né? Principalmente os nifonólogos que a gente falou, ou eventualmente a doença à distância metastática. 20 de março é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Data para lembrar das medidas de prevenção para os problemas que podem afetar a região da boca, muitos deles provocados pelo tabagismo e pelo consumo excessivo de álcool. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.